O Aeroporto Internacional de Florianópolis é o primeiro do país a testar a identificação facial. A nova tecnologia vai dar agilidade ao embarque, proteger passageiros e funcionários durante a pandemia e auxilia também o trabalho das forças de segurança. Quando o passageiro se dirige para o embarque, o equipamento tira uma foto e envia as informações para o Sistema Nacional Unificado. Em seguida, é feito o cruzamento entre diferentes bancos de dados do governo e a validação automática da identidade de quem está embarcando. Essa tecnologia vem ajudar o processo de embarque do passageiro. Cada vez mais os aeroportos estão investindo em ser um ambiente touchless, onde a jornada do passageiro é imperceptível, a fluidez dos processos que acontecem com os passageiros é maior. A gente pode melhorar a gestão contra terrorismo, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, problemas com pessoas desaparecidas, por exemplo. A nova tecnologia está sendo testada apenas em voluntários no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Se for aprovada, será implantada nos principais aeroportos do país. Nós vamos ficar lá testando esse sistema por cerca de 90 dias e depois voltamos para casa, voltamos para o laboratório para poder fazer os ajustes, definir uma modelagem e depois implantar esse sistema em todos os aeroportos brasileiros. E aí E aí